José foi o primeiro cara, o primeiro intelectual, o primeiro pensador do Brasil, que alertou o Brasil para a questão da fome. O caminho, então, para a gente chegar no José de Castro foi através do Mangue Beach. O interesse, primeiro, foi o Mangue Beach, porque o Maurício Chiari, que é o baterista do espetáculo e músico dos outros, sei lá, e a companhia, trouxe o livro do José de Castro, dizendo que havia sido a inspiração, quase um complemento teórico do movimento Mangue Beach, da estética do movimento, tanto as ideias sobre o caranguejo, as ideias sobre a lama, as ideias sobre a fome. E Chico cita José em vários momentos, em várias músicas. E aí, chegando e conhecendo o Josué, sobretudo o Homens e Caranguejos, que é o único romance do Josué, na verdade, o Homens e Caranguejos é um romance magro, e o prefácio é que é gordo, porque metade do livro, ou pelo menos 30% do livro, é o prefácio. E o romance mesmo é muito pequeno, com um prefácio tão grande. Por quê? Porque ele usou o Homens e Caranguejos para passar as suas ideias. A fome era vista, claro, como uma decorrência natural, enfim, do capitalismo, enfim, uns têm dinheiro, outros não têm, enfim, faz parte. E ele falou, não, poxa, mas isso é um problema seríssimo que a gente tem, não podemos ter tantos miseráveis. E a infância do Josué, assim como a infância do Chico Sainz, foi no Mangue do Recife. Lá no Mangue do Recife, ele via os trabalhadores, as pessoas que se alimentavam do mangue, que tinham o mangue como a sua fonte de subsistência, eles tão emaranhados, tão chafurdados na lama, a carta dos caranguejos, eles iam aos poucos se transformando em caranguejos. Eles iam a fome, a necessidade, e os transformando em caranguejos, porque eles iam tendo um pouco da postura, a postura meio acucorada, meio curva, para ficar pegando o caranguejo, catando o caranguejo. Eles tinham que se encher de lama para os mosquitos não picarem, para os mosquitos lá não são terríveis, para não serem atacados pelos mosquitos. Então eles ficavam, se assemelhavam muito aos caranguejos. O José dizia que ele chegava a ver a baba do caranguejo na boca dos... Você imagina que hoje, essas questões ainda não foram resolvidas? Isto é, a fome ainda, enfim, por mais que tenha evoluído o Brasil, a desigualdade, tenha diminuído nos últimos anos, mas a pobreza ainda é terrível, é avassaladora. E você é pensar que uma boa parte do Brasil continua não tendo saneamento básico, questão que a Europa já resolveu no século XIX, e que nós estamos aqui no século XXI, ainda não conseguimos resolver esse tipo de problema básico. Aí você fala, poxa, é uma pena o discurso do Josué ainda ser válido.